Começando então com Invaders, uma música que muita gente não curte muito, a música que abre o The Number of the Beast, música de Steve Harris, e ela fala sobre a conquista normanda da Inglaterra. Lá no século XI, o reino da Inglaterra foi invadido e ocupado pelo exército normando, uma conjunção na verdade, o exército normando-bretão francês e francês, liderados pelo duque Guilherme II da Normandia, que mais tarde virou Guilherme o Conquistador. Haroldo, você tem fatos pitorescos aí sobre a história por trás de Invaders? Assim, vamos colocar, eu sei muito pouco a respeito dessa história, você passou a pauta pra mim aí nos últimos dias aí, mas confesso que é uma guerra, uma batalha que não é ensinada em escola e eu tenho um livro aqui chamado As Coisas Mais Terríveis da Humanidade e não aparece muita coisa a respeito desse assunto, mas tem uma coisa a ver com a coroa inglesa, né? Tipo, o primeiro, esse Guilherme Conquistador, ele é o primeiro rei normando da Inglaterra, filho ilegítimo da Normandia, sei lá, qualquer história lá, mas é curioso ver que o Iron Maiden não começou a falar de guerra na época do Paul Tiano, uma coisa que eu sempre quis falar, e a gente passou batido, né? Eles não tem uma música que fala propente, uma batalha, uma guerra, uma coisa... Gengis Khan. É, fala muito, né? Fala muito. Exato, Rafael levantou, Rafael levantou essa bola aí, pô, se você for pensar, é Gengis Khan, mas é um instrumental, né? Instrumental, instrumental. Mas, quando tá escrito Gengis Khan no título, só não fala, né? Já foi, exato. Mas, olha só, essa música aqui, a Invaders, é a música que o fã do Iron Maiden adora odiar, e eu já falo que eu acho um dos melhores linhas de baixo, o Steve Varys não gosta dessa música aqui, eu acho uma... é a apresentação do Bruce, galera, e eu já falei aqui, já falei em outros locais, vocês que gostaram e estão ouvindo aqui, o Number of the Beast tá errado, o lado A é o lado B, o lado B é o lado A, eu já falei isso, mas já que fizeram assim, Invaders, pra mim, é uma linha de baixo fantástica, a parte do solo, que tem aquela bateria de fundo, tananana, 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 tananana. Então, eu não sei nada a respeito dessa história aí, do Conquistador, que foi lá, do Guilherme, só sei que é uma música que é empolgante e já dava ali as cartas do que seriam as músicas de Guerra do Iron Maiden, é a primeira. Então, né, eu só tenho a dizer isso aí, eu acho perfeito essa escolha aí, Yuri, maravilha abrir com essa música aí. O Lapa de Lima, né, manda um superchat. Valeu, Lapa. Cinco reazinhos aí, e ele diz o seguinte, vou me xingar até porque é notório os membros que eu não gostei do álbum, no caso ele tá falando do Senjutsu, mas a faixa Senjutsu entra nas dez fácil, a música te bota no campo de batalha. Aí parou de falar de Invaders já? Não, ainda não, mas eu só quero ressaltar, eu peguei esse superchat aqui só pra ressaltar o seguinte, essa lista, ela não tem ordem de melhor, pior, de preferência, e nem essas dez aqui são as melhores, né, como eu falei, dá pra fazer três listas de dez aqui, e as músicas que estão nessa lista não são melhores ou piores que das outras listas, são... É uma amostra, né, Yuri, é uma amostra, é uma amostra, tem mais coisas no Iron Maiden. Exatamente, exatamente. Então vamos lá, Rafael, fala aí sobre Invaders. Invaders, vocês falaram já da história toda dela aí, eu acho que de músicas de guerra, ela não tem tanto impacto, assim, ela, dentro do The Number of the Beast, ela não é tão forte, né, feito, o Arolo gosta de falar que o lado B seria o lado A e o lado A seria o lado B, ela seria o lado B do Iron Maiden, não era pra abrir um disco do Iron Maiden, né, tendo tanta música mais forte, né, tendo o Run to the Hills, por exemplo, e a homônima também, né, então, ela é uma música mais simplória, ela é uma música mais simplória, mas, assim, bem energética, bem veloz, né, o Bruce foi ouvido pela primeira vez por quem pegou o disco por essa música, mas, realmente, em qualidade de músicas, em geral, do Iron Maiden de guerra, eu não colocaria ela pelo topo, não, música boa, uma música que eu acho empolgante, mas que, perto das outras, ela perde um pouco de relevância. É difícil a gente achar, quando a gente tava debatendo essa pauta, um disco do Iron Maiden, um disco, não, todos têm música de guerra, todos têm música de guerra. Tira-me os dois primeiros. Primeiro, não. É, se você não colocar o G.G.C.A.M., que não fala... Mas não vai pôr, né, Rafael? É, não, não vou pôr, não vou pôr, mas tô dizendo que tem, tô dizendo que tem G.G.C.A.M. escrito lá, pelo menos, né, mas, assim, o Iron Maiden é a temática favorita do Iron Maiden, né? Sim, sim. Enfim, é uma gama gigantesca, mas é isso aí, Invaders, música legal, mas não das melhores com essa temática. Pois é, então, só pra finalizar aqui, Invaders, assim, a proposta desse vídeo não é a gente ficar dando aulas de história, né? Isso aí, você, a gente vai dar um morte, se você se interessar, você depois vai dar uma procurada, tal, mas essa música fala justamente sobre a conquista normal, Irmanda, da Inglaterra, e esses conflitos, eles aconteceram, eu anotei aqui, porque o rei da Inglaterra, o rei norueguês, na verdade, porque o mapa era diferente na época, né? Ele morreu e não deixou herdeiros, né? Então tinha um cara distante, tinha um primo de não sei o que, tal, tinha uma galera que começou a reivindicar o trono, então eles pediram pro rei da Inglaterra ser árbitro dessa disputa. É o VAR. O VAR, exatamente. O rei da Inglaterra, que de bobo não tinha nada, chegou e disse, opa, eu vou ser o árbitro daqui, vou aproveitar e vou conquistar essa bagaça. Peraí, quem tá mandando aqui? Ninguém tá mandando aqui, então eu vou mandar, eu vou mandar. E aí ele, coisa de, metade dos filmes de coisas históricas são sobre isso, né? Os caras, o cara conversa com um, conversa com outro, tal, pá, ó, esse aqui tá mais comigo, ó, você vai ser o, você vai ser o rei, mas na verdade você vai ser subordinado a mim e tal, então, a história da conquista normanda é, a história da conquista normanda é essa daí, se você quiser se aprofundar, coloca aí no Google, que, né, o Iron Meeting, botando sementinhas aí, diz aí, Haroldo. Eu posso dar um momento, me se consagrei aqui, sabe porque, você vai saber e o Rafael também, mas vamos lá, pode responder se souber, né, pra falar, eu não sei, né, né, fingir. Por que que Londres se chama Londres? Ah, não sei, Londão. Tu não sabe, Yuri, porque Londres se chama Londres, não é possível que tu não saiba um negócio desse. Rafael. Não me envergonhe, não, Yuri. Rafael. Oi. Então vai, Rafael. Então desenvergonha. Você também não. Era o ponto mais avançado na época do Império Romano, mais longínquo, então era o ponto mais avançado de Roma, pra lá, então por isso que tinha esse nome, lá tinha esse Londinco, uma coisa assim e tal, daí ficou até London, então essa é a... Claro que tem toda uma construção, não é só isso, não, mas aí que começou o nome que virou Londres também, então momento sim, me consagrei aqui, obrigado. Olha aí. Pois é, e bom, só pra finalizar, esse conflito aí, ele acabou impactando de várias formas, mas principalmente na língua, porque o inglês arcaico nesse período deixou de ser falado e foi substituído por um dialeto que envolvia inglês com normand e francês e virou o inglês mais ou menos. Obrigado. 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 Obrigado.